Bem, em Rio Claro, o pastor Cisaco Valadares é um amigo pregador da Palavra de Deus, homem usado por Deus Dirige uma das congregações lá, a congregação lá de Rio Claro que ele dirige hoje já tem quase mil membros só Então é, das congregações pequenas, é um prazer estar aqui essa noite conosco e deixa Deus te usar, tá bom? Então, os irmãos, continuem a oração nesse mesmo espírito e Deus vai usar poderosamente o seu servo essa noite Meus amados irmãos, em Cristo a paz do Senhor, graça e paz para aqueles que tem esse costume de falar assim A paz de Deus, meu xalô Adonai, é tudo a mesma coisa E a você que nessa noite está aqui nos prestigiando, parou suas atividades para estar alguns momentos conosco Acompanhando este trabalho, eu quero te desejar uma boa noite Como é bom ter você aqui, como é bom saber que você parou para dar alguns minutos da sua agenda tão concorrida Para buscar a palavra que venha do próprio coração do nosso Deus, a ti Que bom! Em nome de Jesus, eu peço que você, nessa noite, continue com a sua atenção Nós já fomos enriquecidos, nós já fomos alcançados pelos louvores que aqui já foram entoados por esta orquestra Que de uma maneira tão harmoniosa, trouxe aos nossos ouvidos e não somente aos ouvidos, mas aos nossos corações Cânticos, louvores que nos fazem pensar a respeito do Senhor, do nosso Deus Nós estamos aqui nessa noite para falar não apenas de algumas orientações, quem sabe até mostrar a você Alguns passos para uma vida feliz e próspera, não Nessa noite já foram entoados hinos aqui, cânticos e a mensagem que nós traremos para o coração dos senhores e das senhoras é Que existe um Deus que está assentado neste momento no alto e sublime trono E esse Deus se chama Jesus Cristo, que um dia veio, se encarnou, desceu do alto dos céus Se despiu da sua glória para vir e habitar entre nós Para sofrer o que eu e você sofremos ao longo da nossa vida Para enfrentar os mesmos desafios que eu e você enfrentamos A este Jesus, a este Deus, a este Deus, que sabe o que eu e você enfrentamos ao longo da nossa trajetória de vida Este Jesus que morreu em uma cruz, foi pregado em uma cruz Mas naquela cruz pregou que tinha um propósito Porque projetos são passageiros, mas propósitos são eternos E o propósito de Jesus naquela cruz era entregar a sua vida por você, por mim, por todos nós Para que nós tivéssemos esperança de um futuro e um futuro de paz A este Jesus, que mataram, mas ao terceiro dia A morte não pôde detê-lo A sepultura não pôde deter a Jesus Cristo, meu Senhor, o teu Senhor E ao terceiro dia ele venceu a morte Ele matou a morte E hoje ele está vivo, como nós cantamos aqui Ele está vivo, Jesus Cristo, o meu Senhor e o teu Senhor Ele está vivo E nós queremos glorificar a este que vive e que reina para todos sempre Eu quero convidar você Se você tiver a Bíblia em mãos Aqueles que estiverem aqui entre nós Que porventura puderem acessar os seus celulares Porque hoje temos esta facilidade em mãos Vamos ler um texto das Sagradas Escrituras Que é muito conhecido de todos nós Evangelho segundo escreveu João Evangelho segundo escreveu João No seu capítulo de número 14 Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 14 Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo Eu quero desde já agradecer a Deus Pela vida das igrejas que estão aqui Imbuídas com este propósito de levar a palavra do Senhor A esta cidade tão bela Tão aconchegante que é Arthur Nogueira Louva a Deus pela vida de todos aqueles que estão envolvidos De uma maneira direta ou indireta na realização deste trabalho E quero fazer menção aqui E fazendo menção do nome dele Faço os meus agradecimentos a todos A todos que estão envolvidos O pastor Alexandre Que nos cedeu a honra de estarmos Transmitindo a palavra do Senhor nessa noite Deus abençoe o pastor Alexandre Muitissimamente e a todos Que estão envolvidos neste trabalho Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 14 E o versículo de número 1 Primeiro diz assim O texto das Sagradas Escrituras Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar Versículo 3 E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para onde eu estiver Estejais vós também Versículo 4 Mesmo vós sabeis para onde vou E conheceis o caminho Versículo de número 6 E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E ninguém vem ao pai A não ser por mim Vou repetir Palavras que saíram dos lábios Do meu Jesus Quando ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vem ao pai A não ser por mim Você que está aqui Tome o seu assento E vamos Meditar Alguns minutos A respeito A respeito desse texto Se você percebeu Esse capítulo de número 14 Do evangelho Segundo escreveu João Ele começa com Uma palavra de conforto Uma palavra Sim De consolo Uma palavra Que saiu dos lábios De Jesus Dizendo aos discípulos Não se turbe O vosso coração Não se turbe O vosso coração Em outras palavras Em outras traduções Esse texto Ele nos diz Assim Não entrem em desespero Não deixem o coração De vocês serem tomados Por uma angústia extrema Não deixem O coração de vocês Se desesperarem Porque Eu estou No controle Da vida De vocês Palavras De Jesus Se os irmãos Aqueles que nos ouvem Alguns que já tiveram A oportunidade Pode até ser Que você Não é crente Não é evangélico Mas teve já A curiosidade De ler As sagradas escrituras As sagradas escrituras No evangelho Segundo escreveu João Ele O evangelista Apresenta Jesus De uma maneira Diferente Dos demais evangelistas O evangelho Segundo escreveu Mateus Mateus Descreve Jesus Como o rei O evangelho Segundo escreveu Marcos Marcos Escreve E apresenta Jesus Como um servo Como um trabalhador Como aquele que estava ali A serviço De algo A um propósito Maior O propósito De levar O reino De Deus E você Pode perceber Que no evangelho Segundo escreveu Marcos Jesus Trabalha De uma maneira Incansável Curando Libertando Falando as pessoas Já no evangelho Segundo escreveu Lucas Nós temos Jesus Sendo apresentado Como aquele Que é o homem Perfeito Aquele em quem Não há erro Aquele em que Nós podemos confiar Lucas Apresenta Jesus Como o homem Perfeito Agora O evangelho Segundo escreveu João Apresenta Jesus Como o Deus Encarnado Apresenta Jesus Como um Deus Presente Ele começa No capítulo De número Primeiro Dizendo No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus E todas as coisas Que foram feitas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se faria Ele Estava no princípio Ele quem? Jesus No princípio dos céus Da terra No princípio De toda a criação Jesus Estava presente E é por ele Que nós estamos Aqui hoje Eu estou falando Com vocês Não porque Tenho méritos Próprios Não porque Tenho uma capacidade Individual Não senhores Não senhoras Mas um dia Eu ouvi falar Daquele que Se fez carne E habitou Entre nós Um dia Me falaram De um Deus Que não estava lá Assentado No seu trono Deixando As pessoas Ao léu Não Ele se preocupou Saiu Da sua glória Se despiu Da sua majestade Para descer Para descer Na terra Porque ele Me amava Um dia Falaram para mim Jesus te ama Um dia Chegaram para mim Com esta palavra E esta mensagem Tão simples Jesus te ama Eu ainda era muito jovem Eu ainda era muito jovem Tinha até cabelo Mas um dia Jesus falou Para mim Através De pessoas Porque assim Deus usa pessoas O Deus A quem nós servimos Usa pessoas E algumas Algumas pessoas Viraram e disseram Para mim Jesus Te ama Ah Palavras estas Que encheram Meu coração De esperança De alegria Porque eu sei Que há um Deus Que cuida de mim Nos mínimos detalhes O evangelho segundo Escreveu João Apresenta Jesus Como o todo poderoso O evangelho segundo Escreveu João Apresenta Jesus E no capítulo De número primeiro Versículo de número 14 João ele diz E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Falando de Jesus E vimos a sua glória A glória E o gênita do Pai Cheio de verdade E graça A este Jesus A quem eu sirvo A este Jesus A quem um dia Eu abri as portas Da minha vida E disse Senhor Entra Senhor Eu preciso de ti Ah João Ele descreve Jesus Como o próprio Deus E aqui Se você Pensar um pouco Diferente Dos outros evangelhos A partir do capítulo De número 7 Você vai ter A descrição Dos últimos dias De Jesus Aqui na terra Antes da crucificação E no capítulo De número 14 Nós estamos Falando Da última semana De vida De Jesus 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 está Com os discípulos Capítulo de número 13 Do evangelho Segundo escreveu João Jesus está participando Daquela santa ceia Do último jantar De Páscoa E ele Ao terminar Aquele jantar Ele tem uma atitude Que surpreende Os seus Seguidores Os seus discípulos Diferentemente Daquilo que eles Estavam pensando O Senhor Jesus Cristo Ele pega Uma toalha Coloca No seu ombro Pega Uma bacia De água Vai até Os seus discípulos E começa A lavar Os pés Deles Esta atitude De Jesus Surpreende E por que não Dizer Deixe Deixe Os seus discípulos Boca abertos Porque Como assim O Senhor Jesus Vai se ajoelhar E lavar Os pés Atividade De escravos Atividade De servos No capítulo No capítulo De número 13 Jesus Faz isso Lava os pés Inclusive Lavou os pés De Judas Que haveria De trair Inclusive Aquele Por quem A sua vida Seria Sem fada Judas Escariotes Pois bem Jesus Então Começa a falar Para os discípulos Que ele iria partir Que ele iria morrer Na cruz Do calvário E pensem Só vocês Aqueles discípulos Estavam 3 anos 3 anos Caminhando com Jesus 3 anos Comendo com Jesus 3 anos Dormindo ao lado De Jesus Já parou Para pensar nisso Todo dia Você tinha Se você pudesse Viver naqueles dias Você Ia dormir Quando olhava Para o lado E Jesus Estava lá Ah Você levantava De manhã Para tomar O seu café Quando menos Você esperava Quem é que entrava Na cozinha Para tomar café Contigo Jesus Você ia Para o trabalho Jesus Contigo Você voltava Do trabalho Jesus Com você Você estava 24 horas Com Jesus Era assim Que os discípulos Viviam Então Jesus Começa a dizer Eu vou ter que Morrer Eu vou ter que Deixar vocês Eu vou partir Vou para um lugar Que vocês ainda Não podem ir Mas daqui a pouco Vocês estarão lá E isso Quando os discípulos Começaram a perceber Eles ficaram O que? Tristes É por isso que Jesus fala Não se turbe O vosso coração É por isso que Jesus Sabendo A situação Do íntimo Do coração Daqueles discípulos Daqueles que Estavam ao lado Dele Jesus Se preocupa Com as nossas Emoções Jesus Ele se preocupa Com o nosso Estado emocional Jesus Ele se preocupa Com as angústias Do nosso coração Jesus Ele se preocupa Até mesmo Com as decepções Que eu e você Sofremos Ao longo da vida E por isso Jesus Fala Estas palavras Não se turbe O vosso coração Aquela hora Para Jesus Era uma hora Difícil Para os discípulos Também Seria a hora Da traição Seria a hora Do Getsemane Seria a hora Do suor De sangue Vocês pensam Que Jesus Também não estava Angustiado Estava também Jesus também Estava preocupado Se eu posso dizer Assim Porque depois Ele fala Ele expressa Esse sentimento A minha alma Está angustiada Até A morte O próprio Jesus O próprio Jesus Sentia Angústias Sentia Quem sabe Até Pavores Porque Quando ele Suou Sangue A medicina Comprova Que uma Pessoa No estado De angústia Extrema De extrema Aflição De profunda Tristeza Quem sabe Até de profundo Desespero Se ela Não se Conter O corpo Dela Vai reagir E pode Exalar Sangue Jesus Sabe O que Eu e você Sentimos Às vezes Jesus Sabe O que Nós Passamos Ao longo Da nossa Vida Quem sabe Alguns dos Senhores E das Senhoras Passaram Esta semana Por momentos De dificuldade Quem sabe Você Que me Ouve Aqui Nessa Praça Está Dentro Da tua Casa Agora Angustiado Querendo Até Tirar Tua Vida Mas Eu tenho Uma Notícia Boa Eu tenho Uma Notícia Boa Eu vou Repetir Eu tenho Uma Notícia Excelente O meu Jesus Ele Está Aqui Se Importa Com Você E Ele Quer Entrar Na Tua Vida E Quer Te Dar Um Ânimo Novo Aleluia Aleluia Jesus Iria Passar Pela Negação De Pedro Jesus Estaria Sendo Escarnecido Jesus Seria Humilhado Jesus Seria Cuspido Jesus Seria Espancado Mas Ele Fala Estas Palavras Em Uma Outra Tradução Que Diz Não Se Turbe O Vosso Coração Sabe Quais São As Palavras De Jesus Não Se Abale O Teu Coração Não Se Abale O Teu Coração Não Se Abale Na vida Nós Passamos Por Momentos Difíceis Sim ou Não Nós Passamos Por Momentos De Dificuldades Na vida Nós Passamos Por Angústias Por Aflições A Aflição Bate A Nossa Porta Quem É Que Nunca Passou Um Dia Da Escuridão Do Choro Da Tristeza E Da Angústia Quem Nunca Passou Pela Perda Pelo Luto Quem Nunca Passou Quem Sabe Até Por Problemas Na Família Alguns Dos Senhores E Das Senhoras Que Estão Me Ouvindo Quem Sabe Até Você Saiu Da Em Depressão Saiu Da Sua Casa Hoje Sabendo Que O Seu Esposo Foi Para Noitada Para Lhe Trair E Você Está Em Casa Quem Sabe Alguns Aqui Saíram Das Suas Casas Mas Com A Preocupação De Que Um Ente Querido Está Preso Pelas Drogas Pelos Entorpecentes Viciado Em Tantas Misérias Mas Eu Tenho Uma Notícia Para Te Dar Palavra De Jesus Não Se Abale O Teu Coração Não Se Abale O Teu Coração Credes Em Deus E Credes Também Em Jesus Sabe Por Que Porque Jesus Tem O Controle De Tudo Jesus Ele Tem O Controle Da Minha Vida Jesus Ele Tem O Controle Da Tua Vida Jesus Ele Tem O Controle Da Da História Do Nosso País Do Brasil Jesus Tem O Controle Do Estado De São Paulo Jesus Tem O Controle Daqui Nesta Cidade De Artur Nogueira E Nada Aleluia Nada Eu Vou Repetir Nada Nem Mesmo Um Fio De Cabelo Da Nossa Cabeça Cai Se Não For Permissão De Jesus Do Nosso Deus Ele Conhece Tudo Ele Está No Controle De Tudo E Você Pensa Que Essa Noite Aqui Foi Preparada Para Por Quem Quem É Que Preparou Esta Noite Para Nós Estarmos Aqui Foi Ele Sabe Por que Eu Estou Aqui Porque Um Dia Ele Morreu Na Cruz Há Mais De 2.200 Anos Atrás E Ele Já Sabia Por Sua Onisciência De Que Em 2023 Haveria Uma Reunião No Dia De Hoje Para Estarmos Aqui Aleluia Para Estarmos Aqui Falando Que Ele É O Caminho Falando Que Ele É A Verdade Falando Que Ele É A Vida E Falando Que Sem Ele Nós Não Podemos Viver Aleluia E E o Texto É Muito Claro Talvez Você Esteja Aflito Talvez A Sua Alma Esteja Sendo Assolada Pelos Vendo A Vais Das Crises Talvez As Suas Emoções Estejam Sendo Amassadas Pelo Compressor O Rolo Compressor Das Aflições Talvez Você Esteja Assim Talvez Você Chegou Assim E Eu Te Pergunto O Que Você Vai Fazer O Que Você Vai Fazer Você Que Se Encontra Aflito Qual É A Sua Posição Alguns Vão Tirar A Vida Outros Vão Jogar Tudo Para Alto Você Sabia Que Esses Andarilhos Que Ficam Pelas Rodovias A Maioria Deles Para Não Dizer Quase A Sua Totalidade São Pessoas Que Tem Família Tem Casas Tem Uma História De Vida E Você Ouve Eles Falando Eles Falam Sair De Casa Porque Há Um Vazio Que Não Consigo Preencher Esse É O Vazio Da Alma De Um Homem Esse É O Vazio Da Alma De Uma Mulher Que Não Conhece A Verdadeira Essência Da Vida A Verdadeira Essência Da Vida É Jesus Então O Que Eu Posso Fazer Nos Momentos De Crise Fica Uma Pergunta Uma Pergunta Inclusive Para Aqueles Que São Crentes O Que Fazer Diante Dos Momentos De Crise E De Aflição Primeiro Quero Te orientar Diante De Uma Crise Diante De Uma Adversidade Diante Das Tristezas Diante Das Perdas Da Vida Você Pode Resolver Este Problema Da Turbulência Da Tua Alma Colocando A Sua Confiança Em Deus Eu Vou Repetir Você Pode Resolver As Turbulências Da Tua Vida Da Tua Casa Da Tua História Colocando A Tua Confiança Em Deus Na Pessoa De Jesus Cristo É Por Isso Que Jesus Disse Crentes Em Deus Mas Crentes Também Em Mim Crentes Em Deus Mas Crentes Também Em Jesus Jesus Nós Podemos Confiar Nele Você Pode Até Não Querer Confiar Em Mim Você Não Me Conhece Você Não Sabe A Minha História Mas Eu Estou Te Apresentando Um Que A Bíblia Me Descreve Como Homem Perfeito Me Descreve Que Ele Não Falha Me Descreve De Uma Maneira Detalhada Que Ele Um Dia Deixou A Sua Glória No Alto Dos Céus Para Morrer Por Mim Que Amor É Esse Que Antes Mesmo De Eu Conhecê-lo Ele Já Orava Por Mim Sabia Que Jesus Antes De Vocês Aqueles Que Já Conhecer O Evangelho Antes De Você Aceitar Jesus Jesus Já Orava Por Ti Capítulo 17 Do Evangelho Segundo Escreveu João O texto Diz Jesus Falando Eu não oro Somente Por Estes Mas Mas Eu oro Por Aqueles Que Hão De Crer Em Mim Ai Que Cuidado Maravilhoso A fé Em Deus A fé Em Jesus Nos Faz Vencer Nos Faz Triunfar O Que Faz Você Vencedor Meu Irmão Minha Irmã Meu Querido Ouvinte Nessa Noite O Que Faz Você Vencedor Na Vida Não É Ausência De Problemas Não É Uma Vida Fácil Não 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 É Nada Disso E A Vida Cristã A Vida Com Jesus Não É Uma Colônia De Férias A Vida Cristã Não É Viver Numa Sala VIP Sentado Tomando Água De Coco E Esperando A Vida Passar Não A Vida Cristã É Uma Vida Onde Nós Desfrutamos Do Cuidado De Deus É Onde Nós Desfrutamos Do Carinho Do Senhor Mesmo No Meio Das Lutas Mesmo No Meio Das Aflições Mesmo No Meio Das Angústias Na Vida Quem É Que Não Tem Problemas Eu Poderia Perguntar Aqui Quem É Que Não Tem Problemas Aqui Eu Eu Fazer Eu Quem Tem Problemas Aqui Alguns Iam Levantar As Duas Mãos Outros Iam Pedir A Mão Emprestada De Quem Do Vizinho Porque É Tanto Problema Quem É Que Não Tem Problema Quem É Que Não Passa Por Uma Tristeza Sabe O Que Me Diferencia Das Pessoas Que Não Tem Jesus Na Sua Vida Como Eu Tenho É A Forma Como Eu Encaro Os Problemas É A Forma Como Eu Me Porto Diante De Uma Aflição Diante Das Angústias Da Vida Eu Tenho Que Crer Que Eu Circo Ao Deus Todo Poderoso Jesus Cristo Aquele Que Vive Aquele Que Reina E Está No Controle De Tudo Nós Não Cantamos Agora Aqui Porque Ele Vive Posso Crer No Amanhã Porque Ele Vive Temor Não Há Mas Eu Bem Sei Eu Sei Que A Minha Vida Está Nas Mãos Do Meu Jesus Aleluia Aleluia É Bom Saber Que O Meu Amanhã Eu Não Estou Lá Sabia Que Eu Não Estou Lá No Amanhã Eu Não Estou Lá Mas Sabe Quem Está Lá No Amanhã O Meu Jesus Sabe Quem Está Lá No Meu Amanhã O Meu Amanhã Daqui É Um Dia Daqui Um Ano Daqui Dois Anos Daqui Dez Anos O Meu Jesus Já Está Lá Então Eu Não Posso E Não Devo Ficar Preocupado De Maneira Demasiada Sabe Por Que Porque Você Se Preocupar Com O Futuro De Maneira Demasiada É A Causa Sabe Da Ansiedade A Ansiedade É A Preocupação Exagerada Com Amanhã A Depressão É Ficar Se Lamentando Por Aquilo Que Passou E Você Está Arrependido Mas O Meu Deus O Meu Jesus Aquele Que Um Dia Entrou Na Minha Vida Ele Mudou O Meu Passado Ele Pagou A Todas As Minhas Transgressões E E Está Preparando Um Futuro De Glória Para Mim Porque Se Eu Tomar Hoje Aqui Morrer Nesta Terra Eu Sei Para Onde Eu Vou Eu Sei Para Onde Eu Vou Eu Sei Para Onde Eu Vou Se Eu Morrer Hoje Amanhã Eu Sei Para Onde Eu Vou E Eu Te Pergunto E Você Se Se A Tua Vida Acabar Hoje Para Onde Você Vai Eu Te Pergunto Se A Tua Vida Acabar Hoje Eu Sinto Deus Aqui Eu Sinto Deus Aqui Tem Alguém Aqui Que Precisa De Paz No Coração Tem Pessoas Aqui Que Precisam De Paz Na Alma E Essa Paz Só Vem Através De Jesus Aleluia Veja Só O Que Fazer O Que Fazer Diante De Um Momento De Crise Eu Tenho Que Resolver Os Problemas Da Minha Vida Crendo Que Deus É Poderoso Segundo Você Pode Vencer As Turbulências Da Vida As Turbulências Da Quando a vida Não é a única coisa Que você tem na jornada Da existência Porque um dia Jesus Voltará Eu vou repetir Um dia Jesus Voltará Eu vou repetir Mais uma vez Um dia Eu não sei Quando Eu não sei O O O O O O O mês A hora Mas o meu Jesus Vai voltar E ele diz Isso no versículo 2 No capítulo 14 Que nós Lemos E quando eu For E se eu For Eu vou Preparar Os lugares Por que Porque Para Eu vou Vir Outra vez E vou Levar Vocês Comigo Porque Aonde Eu Estou Onde Eu Estarei Vocês Estarão Também Sabe qual é o grande questionamento do homem e de uma mulher? Sabe qual é? Será que você nasceu? Cresceu? Constituiu família? Tem a sua profissão Tem os seus propósitos Os seus projetos Já parou para pensar que todas as vezes Que nós vamos em um enterro, num funeral Nós começamos a pensar Para que eu nasci? Foi para ficar estirado Simplesmente passar alguns anos Vivendo aqui E depois morrer? Será que foi para isso que Deus nos criou? Será que foi para isso que o Senhor nos criou? E as pessoas que não tem essa viva esperança E quem é a viva esperança? Jesus Eu vou repetir Quem é essa viva esperança? É Jesus Sabe por quê? Porque O apóstolo Pedro, ele diz Que nós não fomos chamados para uma esperança Morta qualquer Mas para uma viva esperança E essa esperança É viva Porque é o próprio Jesus Eu vou Eu sei Eu tenho convicção plena de fé Que quem venceu a morte Não foi nenhum religioso Que passou pela história da humanidade Se você for Nas cidades Onde estão o túmulo Ou os túmulos Das grandes personalidades religiosas Que passaram por esta terra Se você for No túmulo de Buda Os ossos deles Estão lá Se você for no túmulo De Allan Kardec Os ossos deles Estão lá Se você for Lá no túmulo de Confúcio Os ossos deles estão lá Se você for Lá em Meca Vai encontrar Os ossos de Malmé Ele está lá Mas se você for em Jerusalém Você vai num túmulo Que a propósito fica aberto Você entra nesse túmulo E na porta desse túmulo está Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Não está aqui Está vivo E porque Ele vive Eu posso crer Aleluia Santo é o nome desse Jesus A quem nós servimos Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer E sabe o que acontece As pessoas que vivem Simplesmente Com o objetivo De adquirir bens De construir casas Adquirir propriedades Ter uma boa conta No banco Isso não é errado Mas isso não preenche O interior De um homem De uma mulher Sabe quem foi O homem mais rico Do mundo Não foi Bill Gates O homem mais rico Do mundo Não foi Bill Gates O homem mais rico Do mundo Foi Salomão O escritor E se você pegar O livro De Eclesiastes Onde Salomão Descreve no capítulo 2 Ele diz Tudo O que os meus olhos Desejaram Eu conquistei Está no capítulo 2 De Eclesiastes Sabe o que ele diz Eu queria palácios Construir palácios Eu queria Casas suntuosas Cobertas de ouro Eu construí Eu queria Exércitos Eu criei exércitos Salomão disse Olha Eu queria muitas mulheres Salomão teve mil mulheres Tu já pensou isso Tu já pensou isso Mil mulheres Uma já dá Bastante preocupação Tu já pensou Mil mulheres Mil mulheres Ele falou Tudo que eu queria Eu conquistei O livro de Eclesiastes Ele foi escrito No final da vida De Salomão Quando ele já estava Já com uma certa idade Ele falou Construí casas Conquistei tesouros Aumentei o reino Tive mulheres Tudo que os meus olhos quiseram Eu conquistei Mas ele olhou para tudo aquilo E disse Vaidade Eu não estou com meu coração Completo Sabe por que? O vazio do coração de um homem De uma mulher Só é preenchido Através Da pessoa Do meu Jesus Quando Jesus Entra na vida De um homem De uma mulher Ele pode morar Em uma casa De chão Batido Ele pode morar Numa casa De sapé Mas a satisfação Eu vou repetir A satisfação Aleluia A satisfação Porque Jesus Ele é tudo O meu Jesus Ele é tudo O meu Jesus Ele é tudo Tudo não passou De vaidade Já pegou Uma cebola Já tentou descascar Uma cebola Descasca uma cebola Vai descascar Da cebola Quando você Termina de descascar A cebola Qual é a conclusão Que você chega Que a cebola Só tem Casca Já percebeu isso? Que a cebola Só tem casca Tem alguma coisa Dentro da cebola? Não É um monte de casca É assim a vida Do homem sem Jesus Só é uma casca Quando você Vai tirando a casca Vai tirando A casca Da riqueza A casca Da Do 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 sucesso Nas empresas Tira A casca Sim Dos ganhos Dos altos salários Tira a casca Dos relacionamentos Quando você Chega no centro No âmago Do coração Dessas pessoas Não tem nada Estão vazios Sabe por quê? Porque é só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus Eu vou repetir Só Jesus É somente Jesus Somente Jesus Para satisfazer O coração A alma O interior De um homem De uma mulher De um jovem De um adolescente De um senhor Já de idade Somente Jesus Ele satisfaz Somente Jesus Então você Só descobre O verdadeiro significado Da vida Na pessoa de Jesus Eu vou ser até Um pouco mais Intenso Aleluia Você só descobre Você só descobre o sabor Da vida No dia Que você aceitar A Jesus Como o senhor Salvador Da tua vida Da tua existência Aleluia Aleluia Eu nessa noite Eu nessa noite Esse pregador Aqui Que não é melhor Do que ninguém Que está aqui nessa praça Em torno Dessa praça Esse pregador Vem te dizer Que há uma solução Para as angústias Os problemas E as aflições Na tua vida Calma Não se desespere A tua vida A tua vida Tem valor Eu vou repetir A tua vida Tem valor Eu não sei Onde as ondas Sonoras Desse equipamento Estão chegando Mas eu peço A liberdade Para entrar Na tua casa Eu peço A liberdade Para entrar E onde você estiver Aleluia Há uma solução Para a tua existência Essa solução É Jesus Essa solução É Jesus Essa solução É Jesus Oh Jesus Tu és maravilhoso Jesus Tu és maravilhoso Veja só Então O que fazer Num momento de crise Primeiro Crer em Deus Segundo Quando a única coisa Na vida Que importa Para ti Não é Não são os prazeres E sim A existência maior Na pessoa de Jesus Por último Você pode enfrentar Os problemas Da tua vida Da tua existência De uma maneira Extraordinária Quando você conhece Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Quem é Jesus Para ti Quem é Jesus Para você Será que o Jesus Que você Crê É realmente O Jesus Da Bíblia Porque o Jesus Da Bíblia Ele diz No versículo 6 Do capítulo 14 Que nós lemos E disse-lhe Jesus Eu sou Eu sou O caminho Eu sou A verdade E eu sou A vida Jesus Não é um atalho Para o céu Jesus Jesus É o único Caminho Para o céu Jesus Não é Uma das Muitas Alternativas Para nós Encontrarmos A nossa Existência Eterna Não Jesus Jesus É o único Caminho Ele é o único Caminho Que leva Eu E você Que liga Eu E você A Deus Jesus É só ele É só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus Há um caminho Somente ele Somente Jesus Ele é o caminho Agora Ele é a verdade Ele é a verdade E o que é a verdade Nesse mundo Que nós vivemos De tantas mentiras Travestidas De verdade A mentira De relacionamentos De sentimentos Que são na verdade Apenas Propósitos Tão Estúrcilos Hoje é noite Sábado Já são quase Dez horas da noite Muitas Mulheres Vão se entregar Agora Em relacionamentos Efêmeros Muitos Jovens Homens Vão entregar-se A relacionamentos Efêmeros Vão passar a noite Com companheiros Amanhã Não sabe nem Quem são eles Por que? Porque há uma verdade Que é pregada Que você tem que ter Prazer a qualquer custo O importante É você ser feliz Já ouviu isso? Você precisa ser feliz Independente do que for Preciso fazer Isso é uma Mentira Travestida da verdade E as pessoas Estão se lançando Pensando Que estão vivendo Uma vida Verdadeira A vida verdadeira Só é encontrada Em Jesus Cristo Porque ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade E por último Ele diz Eu sou a vida As pessoas procuram vida Vida em abundância Prosperidade As pessoas procuram Uma vida Tranquila Uma vida Com propósitos E sentidos Mas a verdadeira vida Só é encontrada Só é encontrada Em Jesus Quando Jesus Entra na vida De um homem E de uma mulher Somente ele Eu quero que você Se coloque em pé Por favor Somente Jesus É o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Os homens Estão buscando A felicidade Estão buscando Os prazeres Em tudo Quanto é Uma busca Baseada Baseada Em bebidas Em drogas Em sexo Em noitadas Mas a vida Que nós estamos Apresentando Aqui nessa noite É uma vida É uma vida Com abundância E essa vida É encontrada Na pessoa De Jesus Cristo Aleluia Você que ouviu Esse pregador Aqui nessa noite Que chegou Aqui nessa praça Com o coração Angustiado Preocupado Quem sabe Até carregado Mas você veio Ouviu os cânticos Ouviu os louvores Daqui a pouco Nós vamos ouvir A banda aqui A banda revolução Eles vão Tocar Vão cantar Mas você que veio E ouviu Esse pregador Te apresentando A solução Para a tua existência Jesus Eu quero te fazer Um convite Entrega a tua vida Ao Senhor Há alguém aqui Que quer Nessa noite Deixar a sua vida Ser Controlada Guiada Orientada Por Jesus Há alguém aqui Eu quero orar Por você Você que entrou Veio aqui Nessa praça Você que veio aqui E ouviu Que há Um Deus Que te ama Um Deus Que te criou E te formou Eu quero orar Por você Há alguém aqui Faça um sinal Com a sua mão Que nós vamos Orar por você Faça um sinal Com a sua mão Que nós vamos Orar por você Há alguém aqui Levante a sua mão Que eu quero orar Por você Eu quero te apresentar Este Jesus Aleluia Eu quero orar Eu quero orar Por você Faça um sinal Com a sua mão Venha cá Eu quero orar Por a sua vida Por a sua casa Por a sua família Há um Deus Que te ama Há um Jesus Que quer entrar Na tua história Quer mudar O rumo Da tua existência Aleluia Alguém aqui Que quer Jesus Como seu único E suficiente Salvador Eu te apresento Este Jesus Venha 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 Há um futuro De paz Há um futuro De esperança Há um futuro Em tua vida Na pessoa De Jesus Cristo Nosso Senhor Você que é crente Se você estiver ao lado De uma pessoa Que você perceber Que não é crente Convide essa pessoa Eu quero orar Por você Venha Você não sabe Qual é O teu futuro Você não sabe Qual vai ser O dia de amanhã Você pode até pensar Eu tenho Uma vida inteira Pela frente Sou muito jovem Mas não Se você morrer amanhã Para onde você vai? Eu quero orar por você Venha Venha rapaz Venha rapaz Venha moça Venha aqui Nós vamos orar por você Nós vamos orar por vocês Venha Venha Há um futuro De paz Para ti Há um futuro De paz Para ti Há um futuro De paz Para você Venha Deixa Jesus Mudar a tua história Deixa Jesus Entrar na tua vida Aleluia Vamos orar Vamos orar Vamos orar Se você puder Levante a sua mão Quem sabe Em direção a tua casa Levante a tua mão Direção do bairro Onde você mora Vamos fazer um clamor Aqui Profético Apesar desta cidade Ter um número Significativo De evangélicos Mas eu creio Que essa cidade Pode ser tomada De uma maneira Plena De uma maneira Abundante Total Completa E o nome de Jesus Ser glorificado Eu ainda creio Que Jesus Pode salvar Nesta noite Eu ainda creio Que Há aqui um mover De Deus Para salvar Para libertar Venha 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 que eu quero orar Por você Venha Venha Deixa Jesus Entrar na tua vida Venha 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 Deixa Jesus Entrar na tua vida Na tua história Venha Vem cá filho Eu quero orar Por vocês Eu quero orar Venha Aleluia 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 Há poder No nome de Jesus Há poder No nome desse Jesus A quem nós servimos Eu quero orar Por você Venha Ah Jesus Quer entrar na tua vida Entrar na tua história Venha Jovem Venha Jovem Aleluia 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 Vamos orar E depois a banda Se quiser entrar Vamos entrar Foi gigante O amor de Deus Vocês podem cantar Aleluia 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 Eu sinto Deus aqui É Eu estou vendo Eu estou vendo Irmãos e irmãs Aqui As mãos levantadas As cadeias Estão sendo quebradas Eu estou demorando Um pouco mais Porque as cadeias Estão sendo quebradas Eu vou insistir As cadeias Estão sendo quebradas Porque há poder Há poder Há poder Há poder Se você Eu vou repetir Se a tua vida Acabar amanhã Para onde você vai Eu sei Eu vou encontrar O meu Jesus Eu vou encontrar O meu Jesus Agora e você E você Vem para cá Que eu quero orar Por vocês Vem para cá Meninos Vem para cá Que eu quero orar Por vocês Vem 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 logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Por dizer-lhes, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, salva-fonte-lhe. Aleluia! Feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Senhor, é na autoridade que há no nome de Jesus, que nesta noite nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor, te exaltar, porque Tu és o Deus que está controlando todas as coisas. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor, neste momento nós te pedimos, amém, sonhe os Teus filhos. Entra na vida, Senhor, deste jovem, entra na vida deste homem, entra na vida desta mulher, entra na vida, Senhor, desta família. Em nome de Jesus, Senhor, vai mudando a história, vai mudando, Senhor, vai mudando o futuro, vai mudando, Senhor, vai mudando, Senhor, vai, Senhor, ação de espais, mas, nesta cidade de Antuvangueira, vai, ação de samba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, alcance as ruas, alcance as abeninas, e que, Senhor, o Teu nome seja glorificado, e que, mais uma vez, Senhor, o Teu nome seja reconhecido, de uma maneira gloriosa, para o louvor do Teu nome. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor! O que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso comprar-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O ousado amor do Senhor te trouxe até aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui pra ouvir, que Ele te ama, que Ele morreu por você, que Ele está voltando, Jesus Cristo está voltando, e Ele tem um lugar preparado pra você, Ele veio te dizer nesta noite, que Ele te ama, e Ele quer você, Ele tem um lugar especial pra te levar, e hoje, é o primeiro passo que você pode dar, é ouvir a voz do Senhor.